O Lucas ainda não completou dois aninhos e já passou quatro meses no hospital entre a vida e a morte, depois de se afogar na piscina de casa. A gente tinha acabado de usar a piscina, era uma tarde de 12 de fevereiro, e a gente lembrou que tinha que sair um pouco rápido, saímos da piscina, fomos nos arrumar, e aí aquele momento de descuido, que a gente pensa assim, rapidinho, vamos deixar aberto um pouquinho, vamos lá se arrumar e tal, a mãe dele deu banhozinho nele, passou o cremezinho nele, deixou ele só de fralda e fomos ali procurar roupa e tal, ela foi passar uma roupa, cara, e foi esse momento que a criança, a gente imagina que tem uma câmera aqui que pegou, mas até então nós não conseguimos ainda ver, e aí foi o tempo que ele talvez sentiu falta de um brinquedo na piscina, a gente crê que foi isso, e ele foi buscar, e foi lá que aconteceu, que ele afogou. Pegar seu filho desfalecido no chão, praticamente morto, a gente pegou ali com sinais, ainda estava com sinais, mas bem fracos, mas praticamente, né. Os pais tiveram a sorte de ter uma profissional de saúde como vizinha, e ela fez o primeiro atendimento. Fez os primeiros socorros, né, como o correto com ele, antes de chegar a ambulância, aeromédico, que foi o helicóptero, que veio pegar ele, se não tivesse sido isso, acho que não daria tempo de ter chegado. Lucas foi levado de helicóptero para o hospital da região noroeste, o UGOL, e depois de 106 dias, voltou para casa. Apesar de ainda continuar ligado a uma máquina de oxigênio, os pais comemoram a recuperação dele. Ele é um milagre. Lá no UGOL ele surpreendeu a todos, porque assim, geralmente o afogado é um ou outro, ou é uma sequela cerebral irreversível, ou é óbito. O afogado é assim, cara, não tem jeito. Os próprios médicos lá falaram muito isso. E o Lucas, assim, esses quatro meses aí ele surpreendeu. Afogamentos são a segunda causa de mortes de crianças no Brasil, atrás apenas dos acidentes de trânsito. E nas férias os casos aumentam muito, porque as famílias procuram lugares que tenham muita água, como esse lago aqui no Goiânia 2, região norte de Goiânia. Se os pais tiverem cuidado, não tem problema nenhum. As piscinas em casa, baldes também, que as crianças afogam até em baldes, né? Não precisa ser fundo para afogar. E o balde ele consegue não virar, então a gente tem muitas crianças internadas aqui. Então, tampar as piscinas de forma adequada, usar o colete salva-vidas, colete adequado para a idade, para o tamanho, sem ser inflável, que eles podem furar durante o acidente. Nós vamos aí para o Araguaia, tudo, então tem que tomar esse cuidado. Os pais do Lucas concordaram em participar desta reportagem pelo desejo de alertar quem tem filhos pequenos. Todo cuidado ainda é muito, muito, muito pouco. Eu penso assim, todo cuidado ainda é muito pouco, porque é muito rápido. Crianças saem, né? E aí para você poder, para a sua vida mudar ali em questão de dois minutos, meu irmão, é um descuido muito rápido. Fica uma ressalta para todos os pais, questão de piscina, ou mesmo piscina, qualquer outro lugar. As férias agora começou, né? Ter cuidado, ter muita atenção, porque realmente a gente nunca imaginaria que ia acontecer com a gente, ia acontecer.